Vimo, 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 vimo. Tem um macho aqui hoje, aqui, pô? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou dormir com a minha mulher até perguntar o que vou fazer com ela, tá bem? Faz sacanagem, né? Não, não sei, vamos dar um passeio. É churrasco hoje, né? Não, não é churrasco, não. Não, não é churrasco, não. Tá muito caro a carne. Nessa época, todo ano, tem entre safra, sobe 10, 15%. Agravou um pouquinho, mas nós abrimos o comércio. Se é pra fechar o comércio, e daí? Vamos tabelar a carne, o que vocês acham? Taxar, a gente quer taxa a carne pra explotação, o que vocês acham aí? A Argentina taxou, não sei se a carne também. E daí? E aí, o que vocês acham aí? E aí, presidente, quem é a primeira-dama? Tá em casa aí. Já chegou? Não sai de casa, tá dele em casa. Você tá aqui, eu vou dar um abraço nela. Presidente, onde é o passeio hoje? Vou dar uma saída aí. Pra mim não tem passeio, geralmente tem algo pra conversar, vou me encontrar com os ministros agora, bater um papo, ok? Não, não, eu vou no clube, qual é o clube? Eu vou no clube militar. Quais ministros o senhor vai se falar? Deve estar lá o Tarciso, o Heleno, o Fernando, o Onix. O senhor pode dizer qual que é a pauta que o senhor vai tratar com eles? Viu a domingo? Toma água, né, presidente? A gente tem um papo legal, sabe, a gente tem um papo legal, não deu nada. O que acontece, por que eu não aceitei a Copa 25 no Brasil? Eu não aceitei, eu que decidi. Estariam fazendo aqui um carnaval aqui no Brasil agora. Eu quero saber, alguma resolução aí pra Europa começar a ser reflorestada? Alguma decisão? Ou só fico perturbando o Brasil? É um jogo comercial. Eu não sei como, né? O pessoal não consegue entender que é um jogo comercial. A pergunta é a decisão da Greta. Greta 10. O que a Greta falar é lei aí. Não é isso mesmo? A imprensa gosta de dar espaço pra quem critica o Brasil. Falou mal do Brasil, dá uma repercussão enorme aqui. É isso aí, presidente. Presidente, manda um abraço pra nação rubro-negra lá no Catar. Nação rubro-negra do Catar. O primeiro jogo, dia 17, é isso? Isso. O segundo? Vai ser sábado. Vai ser sábado. É 21, né? Boa sorte. Continua torcendo, pessoal. Continua falando com as brincadeiras de torcida. Vocês falam que o Palmeiras não tem mundial. É mentira, é mentira. Não, o Palmeiras vai ser bicampeão mundial o ano que vem. O Palmeiras tem que ser do Internacional, do Rio Grande do Sul. O Internacional. Não, do Rio Grande do Sul eu não torço nem pra Grêmio nem pra Inter. Não, eu sou o Brasil de pelotas. Muito bem, presidente. Muito bem. O esporte também faz parte da nossa cultura, do nosso bom humor. Aquela brincadeira com a torcida contra a outra. Alguns querem criminalizar isso aí, sabe? Querem criminalizar certos tipos de brincadeiras. Presidente, senhor, fique confiante. Ó, vou vetar aquele artigo lá que fala triplicar pena pra crimes na internet, de injúria, calura, difamação. Internet é território livre. Eu quero a liberdade de emprestado. Ninguém mais do que eu sou atacado na internet. Ninguém mais do que eu. Não é por isso que eu vou querer achar que tem que criminalizar. Liberdade na internet. Quem sempre quis bloquear a internet de vocês, você sabe quem foi, né? É Globo Luiz. Aquele cara de nove... Não, não. Aquele cara de nove deus aí que cria o controle social da mídia. Não, não. Você vai ver com algum outro ponto? Talvez. Vou conversar com os ministros. Presidente Bolsonaro, senhor, fique confiante que Deus está com o senhor, viu? E esses que estão lhe perseguindo, a hora certa Deus vai culminar com eles, viu? O senhor creia. É verdade. Olha, tem uma matéria do Guzo hoje no estado de São Paulo. Eles querem para vejam também, não é isso? Guzo. Eu acho que sim. Vale a pena dar uma lida lá, porque tem bons jornalistas, tá? Tem bons, não. Excelentes jornalistas. Não critico. Não critico todo mundo, não. E ele não está me elogiando, não. Está falando a verdade sobre os números do Brasil. Você viu o número de brasileiros aí? Não vou, olha só. Como eu acho difícil, depende da modulação do TSE. Se não for possível, como eu pretendo, né? A modulação. A gente não vai ter partido. Eu vou continuar sem partido. E como você é obrigatoriamente ter um partido, eu não sei como é que vai ficar as eleições municipais ano que vem com a minha participação ou não. O Rio de Janeiro vem sofrendo muito. Eu espero que acerte a questão eleitoral do Rio de Janeiro. O senhor apoiaria o prefeito, Marcelo? Não, não vou dizer quem vou apoiar, que eu não vou. Estou livre, cara. Estou aquele cara que está solteiro. Se quer que eu case agora com alguém agora, eu não vou casar. Gosto do Crivella. Mudou bem com ele. A população que vai decidir quem vai ser o futuro prefeito lá. Bora. Vai lá. Porra, velho, velho. Valeu, velho. Um abraço aí. Pra mim, todo mundo é feio. Manda um contato para ele. 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 Manda um contato para ele.